Quero saber! Sabe o que eu quero saber? Não quero saber nada não Com nós é só sal! Só sal me quebrar! E de começo já pode adugiar na minha roupinha Tem gente que fica falando Dani, você tem que usar shorts do seu número Era o meu número, ok? Só que eu emagreci, não te ocupa Vou jogar fora agora a minha roupa Ah, não serve nada pra jogar fora Não, se tá dando pra manter eu boto no cintinho, entendeu? Parece um saco de batata Vou fazer o que, né gente? Eu emagreci Eu não vou jogar minhas roupas tudo fora Olá, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo Está começando mais um vídeo Aqui no meu canal Bom família, eu trouxe pra vocês Um vídeo que eu pensei que vocês nem iam gostar Vocês gostaram Que foi o provando comida japonesa Foi a primeira vez ali, primeira vez não, né? Já tinha comido em outros lugares, mas eu queria me aprofundar Nas comidas japonesas E eu fiz o vídeo pra vocês e vocês gostaram muito Muito, muito, muito Como vocês gostaram desse vídeo? Então eu resolvi trazer outro vídeo provando comida Só que no vídeo de hoje eu vou provar comidas coreanas Gente, eu não tenho nem noção Não tenho nem noção de nada Nossa, nada Do Pyong A única coisa que eu lembro é Pyong Comida japonesa é Pyong Não é de comer, mas é coreano, né? Tem uma caixa aqui Que me enviaram Acho que veio da Coreia, né? Que é comida coreana Então veio da Coreia Olha gente Olha Caraca Eu nunca tinha visto uma caixa assim em outra língua Olha Aqui Aqui, ó Distribuidora No go xin Nong xin Distribuidora Nong xin Caraca, mano Da hora Distribuidora Nong xin Distribuidora Nong xin Bom, gente Tem algumas comidas aqui Ô, juro pra vocês No dia que chegou essa caixa aqui Eu tava numa larica Nossa, uma larica E chegou essa caixa Falei, mano Eu não pedi nada O que que é isso? Aí quando eu abri a caixa Era um monte de comida Da Coreia Eu falei, mano Não tô nem aí Eu vou comer tudo Só que eu não comi, né? Porque eu tinha que gravar o vídeo Então no vídeo de hoje Vamos comer isso aqui, gente Será que é bom? Espero que seja bom, pelo amor de Deus Então vamos fazer da seguinte forma Eu vou colocar a mão na caixa Eu que sair Eu vou comer Ah, eu sabia que o salgadinho Dava abrir medo Gente, olha o salgadinho da Coreia Vixe? O nome do salgadinho é o T-Fish? O T-Fish? Olha o salgadinho aqui Não, é C-C-T-L-T-L-T-L-Fish Fixe eu sei que é peixe, hein? O olho tá lacrimejando Fixe eu sei que é peixe Ah, não É um peixe Peixe com queijo Tem queijo aqui? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos cimentar No intercâmbio Nossa, mano Arrepiou todo o meu corpo Oi, minha Pernambia Não tem cheiro de... De Cheetos Que que é isso aqui, gente? Olha isso aqui Vamos lá Vamos lá Mano, será que... Vai Ai, já sentiu o gosto Ah, escuro Salgadinho, salgadinho Nossa, mas tem gosto de peixe? Mano Tem gosto de peixe Caramba Vai, o cara evoluído Peixe no salgadinho Peixe no salgadinho Esse cara foi além Esse cara foi além Vamos lá Já experimentamos o salgadinho Vou passar um batom aqui Porque minha boca tá ressecada Gente, também tem duas bebidas É que eu deixei na geladeira E no final do vídeo Eu vou experimentar as bebidas Vamos ver o próximo Vamos trabalhar bem agora Gente, o que que é isso? Alguém tava afim de um pepero? 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 O que que é de comer? Vou comer tudo? E agora? Será que é um palito? Ou será que é só um palito de chocolate? Caraca, mano Vamos nessa, então Nossa, aqui é suave Nossa, parece bolachinha com chocolate Bolachinha com chocolate Muito bom Nossa Nossa Esse aqui é bom Gente, vou pra Coreia Procura aí, ó Pepero É bom Nossa Nossa, muito bom Uh, agora é de morango Ok Ah, esse aqui eu conheço Eu conheço várias Eu conheço várias Pock Então, né Se liga Se liga a parte de trás Vamos ler aqui comigo O que tá escrito Ó, aqui tá escrito Que é morango de verdade Se tiver um morango de verdade Aqui, meu parceiro Nossa, mano Vem um cheirão Sabe quando você abre a tampa Do Nesquik? Eu senti isso aqui agora Mano, vem um cheirão De morango Olha lá É no palito mesmo, é? É no palito Palito, gente É um palito Mano, os caras Tá comendo palito Os caras comem palito De sabor Palito de sabor A bolacha é um palito O que que é pai O que que é pai mesmo, mano? Pie, né? O que que é pie em inglês? Nem que sei Pie, pie, sei lá Ah, nem queria comer isso daqui Tomar um bolinho Ana Maria Um bolinho Ana Maria Com de malzinho maneiro Hum, até agora Tudo que eu comi É bom É bom Mano, olha o que veio aqui também É um miojo de lá, mano Será que é bom? Ah, mas eu nem tô com vontade De comer miojo Ai, mano Olha Imagina o comercial desse Imagina o comercial Desse miojo lá na Coreia Mas esse daqui, gente Vou comer agora não Tá mó de dia Só eu comi miojo do nada Miojo Baleia quente Nada bem Então esse Pra não desperdiçar Vou deixar pra comer isso daqui No momento da madrugada Quando tiver com foto Postar no Instagram Tá bom Como é o meu Instagram Que eu vou postar no Instagram Como é que foi isso aqui Vamos ver o que veio mais Papel na Coreia 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 Olha esse, gente Esse aqui sim Tá com cara de coreano O bagulho Vamos comer, então Vamos comer Vamos comer Que a boca foi feita pra comer Tô cheia de fome Nesse vídeo aqui Olha isso O que que é isso? Vocês tão vendo? O que que é isso, mano? Que que é isso, gente? Vai comer, já é Isso aqui não é normal Isso aqui é docinho, gente Docinho Docinho, coisa boa Próxima Temos uma bala de super cola Super cola Peguei uma pegadinha, né? Gente, olha isso aqui Fala pra mim Isso aqui tem cara De que tem que ser comido Gente, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Vou provar Super cola Nossa, mano Nossa Gente Eu não imaginava que você fosse assim Nossa Não, essa daqui não dá Isso aqui sem zoeira Sem zoeira Nossa, sem zoeira Cris Vem aqui, vem aqui Vou trolar o Cris Que isso aqui é muito azedo Muito azedo Vai Ó, eu tava fazendo assim no vídeo, né? Vai ter que colocar na boca E falar E chupar bem E falar que sabor que tem Que eu já provei a outra Três, dois, um É do quê? É do quê? É do quê? Coca-Cola com pimenta? Só pra você tirar o ácido da bala Ah, da hora Mas não é ruim não Só que é bem azedo Ah Vamos lá Essa bala é muito boa Muito boa Muito boa, gente No começo ela é muito azeda Muito, muito azeda É por isso que eu dei pra ele chupar Agora ela tá É suave Estamos chegando aqui no final do vídeo E eu guardei o melhor pro final, né, gente? Isso daqui foram as coisas que eu vi na casa Que mais tinham cara de ser coreano Sabe aquela coisa que você olha e você fala Meu, nunca vi no Brasil Nunca vi Eu nunca vi E são esses... Eu acho que são refrigerantes Não dá nem pra saber se é refrigerante ou não Se liga A latinha, gente Olha essa latinha Não dá pra entender Não dá pra entender O que é, mano? Não dá Ah, é bom que tem umas palavrinhas aqui em inglês, ó Melon Melon? Melon soda Soda pra mim é refri Melon soda Esse daqui, melão, mano Melão Eu nem gosto de melão Vamos provar Ó, tá um pouco geladinho Deixei na geladeira pra ser... Eu acho que é mais agradável, né? De tomar É o mesmo barulho, hein? É o mesmo barulho Melãozão Melãozão Nossa, mó cheiro de frigelos Vamos provar Nosso primeiro gole Juntos De uma bebida coreana Um brinde enorme Ai, não gostei não Ô, meu Deus Melão Melãozão Melãozão É diferente Diferente, né? Mas não dá pra tomar no almoço, não Tomar no almoço, tomar todo dia, não Não dá Vamos pro próximo Esse daqui, eu acho que é de uva, hein? Porque tem um caixão de uva, ó Isso aqui deve ser de uva verde Uou, esse daqui é alcoólico, hein? Eu vou falar daqui Aqui, ó, tô olhando aqui, ó Coquetel alcoólico gasificado Só da TOC Tu leu em coreano? Lógico, sou bilíngue Ela tá Gente, eu sou maior de 18, tá? Eu tenho 22, então eu posso beber Tudo na minha casa Ó Uvinha Uvinha Nossa, nossa Isso aqui tem cheiro de rolê Isso aqui eu acho que é do rolê De lá, da Coreia Nossa, tem um cheirinho de rolê Quando tá na resenha, assim, ó Hi, 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 hi Vai, isso aqui é top Vai Nossa, isso aqui é top Mas tem gosto de álcool Deixa eu ver Nossa, Cristian Vamos fazer um rolê na Coreia com isso daqui Vamos ficar muito louco desse daqui Cristian, é muito bom Cheiro total de uva Nossa, top Top, né? Gente, vocês tem que tomar isso daqui Pena que eu não sei o nome É indicar pra vocês Mas é isso daqui, ó Já vê a latinha aí Se você viajar pelo mundo Isso aqui é alcoólico, hein? Bom, galera Esse foi o vídeo comendo Provando comidas coreanas Eu não sei se eu peguei As principais As mais famosas Não sei Escolheram pra mim Me mandaram aqui E eu provei Comenta aqui embaixo Qual eu devo provar no próximo vídeo Já fiz comida japonesa Fiz agora comida coreana Qual tipo de culinária eu devo provar No próximo Provando Comidas Comenta bastante Que é a mais comentada Eu vou gravar, tá bom? E é bom descobrir essas coisas Porque vai que do nada Um dia eu vou parar lá na Coreia Fico perdida Eu vou viver de palitinho de chocolate Vou ficar muito louca Com esse bagulinho azul aqui Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito nesse vídeo Eu adoro esse vídeo Eu adorei esse novo quadro Que eu criei aqui nesse canal Provando comida Gente, é a coisa que eu mais amo fazer Na minha vida É comer Comenta aí se você já comeu Alguma comida coreana Por hoje é só, família Espero que vocês tenham gostado De passar um tempinho aqui comigo Na minha casa E por hoje é só, família Deixa aquele like gostosinho Pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos Se você não tá ligado Nós é foda O resto é moda E eu não tenho culpa De ser a melhor do baile É nós, família Tamo juntão Wow Wow Tchau 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 Tchau